Música Pirou aí guerreiros, que barulho sinistro na suspensão dessa Ranger Pois é, vamos fazer agora um diagnóstico aqui, vamos ver da onde está vindo esse barulho Vamos revisar essa suspensão aqui e descobrir a fonte do ruído dessa Ranger Incrivelmente, ou melhor, abobramente vermelha metálica, abóbora crepúsculo Olha que cor sensacional dessa Ranger, linda hein? Confere depois da vinheta Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Ranger Auto Mecânica 4x4, esse nome do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1 Assista um vídeo, você fica fã Este é o canal mais familiar do Youtube Não tem pra ninguém, aqui é o canal mais familiar, não tem jeito, não tem jeito Show de bola? Como vocês estão vendo aqui, e pelo meu boné incrivelmente azul Vamos falar de uma Ranger E pela introdução do vídeo vocês viram o barulho sinistro na suspensão dela, certo? A gente fez o diagnóstico e não conseguimos detectar o local Aí o cliente falou assim, ó, desmonta tudo pra mim e acha Ele falou, não, desmonta, tira pra mim, desmonta, ele falou Ele foi na agência, vocês podem ver que o vídeo inicial tá lá no outro elevador Aí ele falou, não tá na garantia, aí ele foi pra garantia Ficou lá alguns dias O milionário ficou na garantia lá e não acharam como é que foi Não, eles não descobriam, eles não sabiam o que é, o que que era Dizem que tinha que desmontar o carro e deixar lá mais de um mês lá Aí ele falou assim, desmonta a suspensão da frente e vem pra mim ali Revisa todas as suspensões que ele pediu, olha tudo Ficou lá um tempão, não fez, aí vem aqui A pedido dele, tá desmontando a suspensão Pra gente detectar esse barulho que vocês viram aí, tá difícil de achar, Guilherme Netão, você tem que comprar o Windcar, Netão É, tá certo Vamos lá, que o que vocês querem ver é a camionete Certamente que sim Aí senhoras e senhores, a Ranger E ela é robusta, né gente, a gente olha assim, ó Netão, isso aqui é um pivô dessa grossura, Netão Não, isso aqui é uma bucha que tem aqui, tá vendo, ó É uma bucha, o pivô mesmo é essa parte de dentro aí, ó Então você pode ver o terminal É tudo bem robusto, vamos dizer assim Mas essa camionete aqui tá na garantia ainda Não acharam barulho Você pode ver que eu tava filmando ela naquele elevador Eu fui manelar lá, ó Na introdução do vídeo, certo? Passou uns dias Ele pegou e falou, não Ficou pra lá e mexeu, mexeu E não fizeram e não ajeitou Falou, agora arruma pra mim aí Aí ele falou, não, desmonta aí, tira que eu não aguento mais Esse barulhão feio mesmo Esse barulho bem feio, né, que isso Então tá aqui, ó Daqui a pouco chegar o S dela A gente confere o ano E a quilometragem Da Ford Range E bonitona, hein Olha essa cor Olha essa cor aí, ó 3.2 Limited Seis velocidades Câmbio de seis marchas Show de bola? Então, só resultado Esse lado tá desmontando Nós vamos tirar o amortecedor fora também Pra gente ver Foi quando era no amortecedor lá Um monte de coisa Aí queriam dar garantia Aí não queria dar garantia Aí falou que era garantia Depois não era garantia Aí depois falou que tinha peça Depois não tinha peça Aí o cara se estressou E trouxe pra cá de novo Beleza? Vamos fazer essa avaliação aqui, guerrilhos E daqui a pouco a gente vai ver certinho Onde tá o barulho E eu passo pra vocês Show de bola? Então você aproveita E você dá logo uma picada no like Guerrilhos, você tem que dar like Vocês não tão dando like, meu Deus do céu Dá like aí Porque o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas Show de bola? Aqui tá o milionário fazendo um perequetamento Nessa SW4 Olha aí Então é aquela cinza Então é aquela mesmo Vamos fazer um perequetamento O cliente vai ver já Falamos assim, ó Vai lá Vai lá Testa ela Antes da viagem Uns dias antes Vem aqui pra gente dar um confere Em tudo E fazer esse perequetamento Na pista de freio aí Show de bola, guerrilhos? Então é esse daqui Pra você ver como é que fica essa pista de freio Emperequetada pelo milionário Essa SW4 É style, né? Tem a revisão completa dessa SW4 Neste vídeo aqui, ó Você clica aqui, ó Tem a revisão completa Dessa camionete Show! Vamos lá, então Vamos lá, então E aí Se inscreva no canal Vou resumir em uma palavra, nota 10 Muito bem, senhoras e senhores Olha aí, estamos agarrados na orelha Aí, guerreiros, tiramos o amortecedor fora Olha, já montaram o amortecedor Ativaram o modo MIG The Flash Já montaram Tiramos aqui a bucha aqui em cima Que só dá pra gente ver desmontando Certo? Aquele desgaste da bucha aqui em cima Que está estoura e fica pegando nada Só desmontando Tanto jeito Desmontou, tá ok Tanto é que o protocolo agra já foi passado, tá vendo? As peças aqui já foram lavadas Pra voltar pro veículo Desse lado aqui Já montou o desmoncedor? Esse lado aqui vai tirar ainda Pra lavar e conferir ele Beleza, guerreiros? Olha, pode tirar esse amortecedor aqui Lava ele e desmonta também, tá? E aí, esse lado também já tá lavado as bandejas Certo? E vamos 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 Conferir aqui tudo, guerreiros Tudo indica que a pivô é inferior O problema, tá? Que eu tava arranjando antes de desmontar Mas a gente tá desmontando Pra conferir a suspensão Pra gente ter certeza Que vai fazer aqui Beleza, guerreiros? Esse lado aqui eu vou Aí desmonto esse lado aqui Desmonto esse lado aqui E eu vou filmar esse lado desmontado, tá? Vou mandar deslavar e desmontar esse amortecedor aqui Muito bem, senhoras e senhores E temos aqui o outro amortecedor, ó Já foi devidamente higienizado Certo? E aqui tiramos fora pra desmontar Pra checar aqui o barulho Mas parece que tudo indica que tá ok, guerreiros Olha que interessante Esse amortecedor, ó Ele tinha esse acabamento aqui, ó Vou montar novamente do mesmo jeitinho que tava aí Beleza? Então, guerreiros Aquele problema de estourar a bucha aqui E ficar pegando Parece que não Não ocorreu aqui Então tudo indica que é no Na parte de pivô mesmo aqui, ó Aí eu dei uma lavada aqui na suspensão Lavou tudo Pra gente conferir Pra tirar esse barulho daí Vocês viram o barulho do começo lá, né? Vamos ver certinho aqui, guerreiros Beleza? É isso aí A Ranger tem o pior defeito do mundo O defeito colocado Não existe defeito pior Vamos lá, senhoras e senhores A gente desmontou Fazer a avaliação da suspensão Certo? Essas buchas estavam com folga O pivô de baixo Inferior tava com folga Certo? Muito bem Trocamos Parou a suspensão Mas continua um rangido na suspensão Mesmo após o serviço A lavagem Tirou tudo Continua um rangido Muito bem A gente vai e descobriu agora o defeito Olha o defeito aqui Olha só isso aqui, guerreiros Serviço do dito cachorro Aí, ó Mecânico dito cachorro Olha só Olha aqui A bucha estourou A bucha estourou Fizeram a de Tecnil Colocaram na frente Uma camuflagem aqui Tá vendo? E tá rangindo Olha isso Vocês acreditam nisso? O mostrador original Será que o dito cachorro Trabalha na concessionária? Essa camionete aqui, guerreiros Dá uma olhada Ela tem Quarenta e dois mil quilômetros Quarenta e dois mil Eu digo pra vocês que não tem Essa camionete não tem Quarenta e dois mil quilômetros Tem mais Eu vou quase apostar com vocês Que tem mais Aí, guerreiros Esse cara está no chão aqui, ó Ó Ó o que estava lá Ó lá Estão vendo? Olha só O cara colocou a bucha estourou Botou a camuflagem na frente aqui E estava desse jeito assim, ó Como é que descobre? Como é que descobre? Não é tão Como é que vocês descobriram? Que a gente viu Que essa vibração residual Que ficou Estava vindo desse ponto aqui Do amortecedor A gente desmontou Tirou Olhou Examinou Examinou Vamos olhar na bucha assim Vou mexer nela Ela vai e cai, ó Olha aí Olha só, guerreiros E agora? Aí você faz um orçamento Para o cliente Que é a primeira vez Que vem na oficina E tal Foi indicado E só tinha pivô ruim Bucha de bandeja Você troca E descobre agora Que tem mais coisa Defeito colocado Por alguém Nessa vida Dessa caminhonete aí É brincadeira? É mole Ou que é molho? Impressionante, né, guerreiros? Mas é isso aí Vamos embora Resolver essa pendência aí Que Resolver logo isso aí Beleza? Mas vamos falar a verdade É revoltante, né? A gente vai descobrindo Essas Serviço do dito cachorro Isso é bice do dito cachorro Eu vou falar pra você, viu? Pelo amor de Deus Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui Com essa ranja E o lado De cá Também Está com bucha de Tecnew Feita Em torno Vocês estão vendo? Aí O que acontece? Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Olha isso aqui Olha as buchas de bandeja Estouradas Olha aqui Olha lá O miolo solto Está vendo? Olha aqui Esse aqui até estava Pra fora Olha aí Miolo solto Esse aqui também Olha lá Miolo solto Os pivôs Você pega neles aqui Pivô cor de farrasgada Cheio de terra ali Com folga Fazendo barulho Rangindo Certo Muito bem Essa caminete Tinha problema De bucha de bandeja Pivô Com apenas 42 mil km rodados Aí vamos lá O morcedor Desmontou Vocês viram no vídeo A parte de cima ali Que sempre estoura Estava ok A parte de baixo A gente olhou Estava tranquilo O barulho O barulho Se você lembrar Lá da introdução Do vídeo Mudou bastante Tirou Digamos Eu falaria 80% do barulho Mas tinha um rangidinho Que Não tanto quanto Esse No começo do vídeo A gente examina Examine Examine E descobre ali As buchas de Tecnil Gente Esse tipo de serviço É só com expertise Só com profissionalismo Só com conhecimento Senão você não Se detecta Um problema desse Certo Foi achado Passou pro cliente Agora o cliente Falou que ele mesmo Mandou trocar Essas buchas ali E colocar Esse Tecnil Ou seja Defeito colocado E aí Guerreiros Eu vou falar pra vocês Aquilo que eu falo Sempre Manda fazer No torno De bucha De Tecnil Não faz Não fica bom Fica com barulho Fica duro Fica rangido Beleza Então Quando a gente fala pra vocês Que esse negócio de fazer bucha Pra caixa de direção de Hilux Bucha pra amortecedor Que fica bom Não fica Não fica Estourou as buchas Infelizmente O correto Pra fazer um serviço Que tira com a mão É trocar o amortecedor Certo É trocar o amortecedor O amortecedor original A Ford A gente tá procurando ali Mas a princípio Não fornece a bucha também Ou você coloca o amortecedor original De volta Ou os caiabas Que a gente vai confirmar O modelo certinho Mas quando eu digo pra vocês Não coloca a bucha de tecnil É porque a gente já passou por isso Algumas vezes Beleza Então é isso aí Então fica essa dica aí E o problema da caminete Eu mostrei pra vocês ali Tinha problema de bucha de bandeja Problema de pivô E se ter feito colocado Nos amortecedores Show Tá vendo Suspensão Que é um serviço mais simples Vamos dizer assim Sempre dá BO Acontece essas coisas Sempre acontece Isso aí é a coisa mais normal No mundo da oficina Beleza Vambora É isso aí Senhoras e senhores Como vocês acompanharam Uma saga de defeito colocado E pelo próprio cliente Olha só Eu não gravei o final Daquele vídeo Na Corrida Santa Agora já estamos em 2023 Tendo um arranjo aqui Fazendo revisão E aí aproveitando ela de fundo E aqui ele mesmo Tá bem Apreitador MIG Aproveitando ela de fundo aqui Pra falar o desfecho do vídeo É Digamos que vocês viram Lá no começo da introdução Estava em Num som agudo Bem alto Flagrante Depois de ser visto Vocês viram A bucha tourada Pivô rasgada Vocês viram As peças ruins Ela ficou com um barulho Bem abafado Mas ainda continua Com um barulho Suspensão E aí o que eu percebi Foi a primeira vez Na vida Que eu vi um cliente Reclamar Reclamar do serviço Porque ficou mais barato Aí eu falei Mais barato Ele falou Que fez um auto center Lá e tinha ficado Esquentão mais caro Ele falou Mas por que o senhor Ficou mais barato Não sei Aí eu falei Você pode mandar Esse orçamento aí Eu falei Eu não sei Quando eu fui vendo O orçamento do auto center Tinha Desempendo de roda E alguns outros serviços Parecia Até uma empurroterapia Eu falei Cara Ele achou ruim Que aqui ficou mais barato Olha que coisa Gente Olha como a gente tem que lidar Com diversas pessoas Por fim Eu falei pra ele Olha Esse negócio de trocar bucha aqui Não funciona Eu já falei Nesse canal Para vocês Principalmente Em caixa de direção Vê um monte de gente Falando Faz de tecnil Faz disso Faz daquilo Outro Fluoretano Faz daquilo Não funciona Não funciona A prova está aí Aí eu peguei E falei Cara O que você tem que fazer Que vai resolver Tudo isso Aqui eu chamei ele O pessoal Chamou ele Mostrou Estava ruim mesmo Mas agora tem colocador De amortecedor novo E tinha Caiaba Tinha Caiaba Ou tinha original Tô lembrado Que agora Mas tinha amortecedor dela Não lembro a marca que era Foi um mês atrás Foi ano passado Foi ano passado Como vocês querem que eu lembre De coisa do ano passado É mesmo É Aí ele falou Não, não, não Deixa assim Não sei o que Saiu com o carro Com o barulho abafado Por conta do risco dele E aí Outra coisa que eu percebi Ele Ele não tem um mecânico Confiança Ele foi fazendo Tipo Não foi leilão de peça Ele faz uma coisa aqui Aí aquela coisa Ele leva o fogo Conferir Isso foi feita E assim ele vai conferindo O serviço das pessoas Ou seja Acaba que Ele nunca fica Com o carro bom E olha que coisa Outra coisa Que me deu atenção Nesse veículo O quilometragem Menos de 50 mil Buxa estourada Pivô Amortecedor Foi tocar essas buchas Não sei aonde Antes de nós Aí vocês viram Que ela tinha uma camuflagem Ali em cima Aí você não via Que era de De Tecnil É verdade Então guerreiros O defeito colocado O cliente falou Que sabia da bucha Eu falei Você está sentindo a bucha Não, eu mandei colocar Ele plantou o defeito Ele foi em vários lugares Tirar o defeito Não acharam A gente falou Desmontar pra fazer Fez Vocês viram tudo E ainda assim Ele saiu Não quis fazer o serviço De maneira correta Pra ficar 100% O barulho Aí gente Quando o cliente não quer fazer O problema é dele Certo? A gente deixa claro Agora com o WhatsApp A gente faz tudo pelo outro lado Pra ficar registro das mensagens Explica tudo Tem vídeo Vai ter esse vídeo no canal Mandamos vídeo pra ele Chamamos ele aqui Mas ainda assim Ele quis sair O barulho O barulho modificou Tirou Eu vou falar pra vocês Tirou na parte 70% do barulho Mas continuou Com o ruído Agora até diferente A nota musical Do ruído Certo? O tom musical Diferente Melodia diferente Mas continuou Com o barulho Aquela range lá Beleza senhoras e senhores Então gente Primeiro Eu nunca vi ninguém reclamar De um orçamento Que foi mais barato Primeira vez Segundo Se você não confia No mecânico Que você quer levar o carro Não leva lá Você vai se estressar Você vai ficar Com aquele negócio Assim Ah eu sabia Eu sabia Eu sabia Entendeu? Então é melhor Você não levar Do que você ficar assim E outra Se já fez um serviço Não confia Tira um dia Fica lá na oficina Se não olhando o serviço No caso Desse cliente Agora ele tira aqui Aí leva lá No auto center Pra ver Depois do auto center Ele vai na Ford Da Ford ele volta aqui Daqui ele vai no seu ordem E ficou fazendo esse Esse jogo Cara Ele que se prejudicou Ele nunca fica Com o carro bom Porque ele Eu sabia Eu sabia Aquela coisa Sabe O cara que desconfia Não Nada a ver irmão Que o cara que desconfia De tudo Ele sempre Vê o lado ruim Das coisas Nunca o lado bom Beleza senhoras e senhores Então é isso aí Terminando esse vídeo Essa Ranger aí Começando o ano Espero que vocês gostem Do vídeo Vamos começar aí Uma vez que a gente Trave algumas novidades Para o 2023 E desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De cabinete classe A Já deu like no vídeo Já deu like Dá like Já se inscreveu no canal Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau Vamos fazer Faticas agora Vamos Tchau 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 Tchau